Há, na solidão dos teus pobres projetos, ouvem-se as aves que estão a cantar, cantigas que são de amor, que são de amor, que eu tanto quero amar. Rio e Zé, quando ouvireste a canção, que é o do sofrer, do meu coração, Rio e Zé. É o rio que guardas em ti, toda a ternura que quero alcançar, mil segredos te quero contar. Histórias que há em ti vivido, que há em ti vivido, para sempre quero lembrar. Rio e Zé, quando ouvireste a canção, que é o do sofrer, do meu coração. Rio e Zé, quando ouvireste a canção, que é o do sofrer, do meu coração. Rio e Zé, quando ouvireste a canção, que é o do sofrer, do meu coração. Rio e Zé, quando ouvireste a canção, que é o do sofrer, do meu coração. Minha alma perdida a clamar, por um grande amor, que um dia a encontrar. E eu me sei lá Quando eu vim esta canção E eu me lembro E no meu coração E eu me sei lá E eu me sei lá E eu me sei lá E eu me sei lá